Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia à prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para a minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino, que traz abundância para a minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino, que traz abundância para a minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para a minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda a dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor, encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino que traz abundância para minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e vivo em abundância financeira. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ele me guia a prosperidade. Eu confio no Senhor e Ele me abençoa com riquezas. Nenhum mal me atingirá, pois o Senhor protege as minhas finanças. Sob as asas do Senhor encontro segurança e prosperidade. O Senhor me livra de toda a escassez e me enche de abundância. Eu sou protegido pelas promessas do Senhor e prospero em tudo o que faço. Eu confio no Senhor e Ele me concede sucesso financeiro. Mil cairão ao meu lado, mas a prosperidade me alcançará. Eu sou cercado pelo favor divino, que traz abundância para a minha vida. O Senhor é minha fortaleza financeira, em quem confio. Nenhuma praga de escassez se aproxima da minha casa, pois o Senhor me guarda. Os anjos do Senhor me protegem e guiam as minhas finanças. Eu sou abençoado com prosperidade, pois faço do Senhor o meu refúgio. O Senhor me livra de toda dificuldade financeira. Eu sou elevado a novos patamares de riqueza pelo Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor e Ele me abençoa com abundância. Nenhuma arma formada contra minhas finanças prosperará. O Senhor me cobre com Suas asas de proteção e prosperidade. Eu sou protegido pelo Senhor, que me abençoa com riquezas. Eu confio no Senhor e Ele me guia a oportunidades de prosperidade. O Senhor me abençoa com amor. Eu sou o Senhor me abençoa com amor.